Sugestão de leitura para este Natal, o Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melo Brayner, um pequeno excerto. Passado o verão, o vento de outubro despia os arvoredos, voltava o inverno e de novo a floresta ficava imóvel e muda, presa em seus vestidos de neve e gelo. No entanto, a maior festa do ano, a maior alegria, era no inverno, no centro do inverno, na noite comprida e fria de Natal. Então havia sempre grande azáfame em casa do Cavaleiro. Juntava-se a família e vinham amigos e parentes, criados da casa e servos da floresta. E muitos dias antes, já o cozinheiro amassava os bolos de mel e trigo, os criados varriam os corredores e as escadas e todas as coisas eram lavadas, enceradas e polidas. Em cima das portas, eram penduradas grandes coroas de azevinho e tudo ficava enfeitado e brilhante. As crianças corriam agitadas, de quarto em quarto, subiam e desciam a correr as escadas, faziam recados, ajudavam nos preparativos. Ou então ficavam caladas e, cismando, olhavam pelas janelas a floresta enorme e pensavam na história maravilhosa dos três reis do Oriente, que vinham a caminho do presépio de Belém. Lá fora havia gelo, vento e neve, mas em casa do Cavaleiro havia calor e luz, riso e alegria. Boas festas para todos, um bom Natal e um feliz ano novo.